Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Bom, então depois que nós já pesquisamos aqui, que eu te mostrei agora, aproveitei que nós estávamos vendo sobre os filtros. Então, olha só, vídeos, transformação, crop. O crop é o seguinte, para você cortar uma parte do vídeo. Então você pode cortar ele tanto da esquerda para a direita, digamos que eu quero deixar só a menina no vídeo, ou, digamos, cortar do topo, ou da direita para a esquerda, deixar só o carinho no vídeo, ou bottom, que é a base. Então é isso que faz. Por exemplo, esse efeito eu utilizo aqui dentro para animar texto. Animar não, fazer um efeito de texto, por exemplo, olha. Vou pegar o title 15, eu tenho aqui uma palavra, trackmate, que eu usei no vídeo de track. Então digamos que eu queira animar isso aqui, tá? Eu quero isso aqui animadinho, olha. Deixa eu passar para cá a minha work area, e eu vou dar um render sequence, entire work area na parte de render, que a gente já viu. Deixa eu dar um render aqui. Ok, não sei porque no meu está acontecendo isso, não é normal, viu? Então, aí, olha. Pronto. Play. Play. Estou vendo esse trackmate aqui no meio, eu vou animar ele, tá? Eu vou fazer ele, começar tipo escrevendo, da esquerda para a direita. Então eu vou colocar um crop. Vem aqui no efeito, vou colocar um crop. Vou vir aqui no início com a minha agulha. Ele vai animar da esquerda para a direita. Então vai ser aqui, não, vai ser esse aqui, ó. Então ele vai começar assim. Vou colocar o reloginho. E quando ele terminar, mais ou menos por aqui, até aqui assim, ó. Vou pôr um keyframe, ele vai ter terminado de escrever. Então eu vou ter uma animação, olha. Vendo, ó. Então ele está revelando. Começou aqui. E se for rapidinho, parece realmente que ele está escrevendo. Play. Colocar. Preciso renderizar de novo. Normal, tá? Você precisa... Aí, deu certo. Ok? Então esse é o crop. Você pode cortar tanto esquerdo, direito, superior e inferior e ainda fazer uma animação. Beleza? Deixa eu tirar para cá isso aqui, não quero. E aqui eu também vou tirar o crop, que eu não quero. Nós temos o add faders. O add faders, ele coloca um... Consegue ver na bordinha aqui, ó. Coloca um faderzinho. Um fade na borda. Para ficar assim. Fica legal também. Lembrando que você colocar aí no perspectiva... No perspectiva 3D que nós vimos antes. Olha que legal. Tu pode brincar um pouco, né? Com o seu vídeo. Certo? Então é isso que faz. São efeitos simples. Nós temos aí o horizontal flip. Que ele simplesmente vira a cena. Percebeu ali, ó. Ah, deu uma cena assim, mas eu queria espelhar ela. Tipo, deixar ela espelhar no horizontal. Então ele fez isso aqui, ó. Ele inverteu a ordem da cena. Nesse caso daria, mas se você, por exemplo, tiver... Alguma coisa escrita, já vai ficar em desordem, né? Aí nós temos também o vertical flip. Que ele deixa de ponta cabeça. Ok? Então, às vezes, é interessante você utilizar esse recurso. Eu já utilizei bastante o horizontal flip, mas o vertical é difícil. Mas se você quiser, aqui está ele. Ok? Então esses são os efeitos de transformação aqui dentro do nosso Adobe Premiere CC 2017. Isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. E aí